Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer mais um Não Quem Fans React. E hoje tem um tema todo especial, mas antes da gente explicar pra vocês o que eu volto pro vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco das nossas amiguinhas. Sim, maravilhosas. Tem uma página incrível no Instagram que você provavelmente já conhece, que é o BTS Pesadão. Sim, a gente sabe que tudo o K-pop é família, a gente estaneia a maioria dos grupos e com o BTS não é diferente. Elas tem uma página que faz um mix de humor com meme. Com o BTS, se você é arms loja, obviamente você vai amar, mas se você é só uma pessoa que gosta de memes engraçados, você também vai adorar. Então você não precisa ser K-pop pra gostar dessa página. Então vão lá dar uma força, porque elas são maravilhosas. Então... E no vídeo de hoje a gente preparou um tema todo especial pra vocês. A gente vai fazer um Não Quem Fans React de primeira geração do K-pop. A gente vai mostrar pra uma pessoa muito especial que a Tadora vai introduzir agora pra vocês. Gente, eu vou trazer agora a minha tia. Não se impressionem, ela é muito jovem, ela tem idade da Nath. Sim. Então vem Camila! Vem Camila! Você tá bem! Vem! Vem! Então conta pra gente que você é de Cia da Isadora. Eu sou tia. Eu sou só uma tia prima porque é da reguosidade. E você já conhece alguma coisa de K-pop? Já ouviu alguma coisa? Ah, já! Se tá famosa, já vi, tá? Mas não é uma coisa assim que eu escuto. Se tocar uma música eu não vou falar pra você, ah, já ouvi. Aham. Porque eu já escutei, mas... E você tem alguns artistas que você sabe o nome? Do grupo só sei do BTS. Só sabe do BTS. É, e sei que tem o Jin, porque eu tenho uma prima que gosta. Ah! Entendi. Tem o Jin mesmo. É, né? O Jin é o tiozão do grupo agora. Eu gosto dele, então. Eu dou muito apoio pra quem é velha. Tem uma doce no tiozão, mas gosto dele. Desfiada. Então hoje a gente vai mostrar pra você uma coisa muito legal. A gente vai mostrar clipes clássicos do K-pop. E todos os grupos que a gente vai mostrar aqui são tipo os maiores grupos da história do K-pop. Entendi. E aquela coisa, se você é K-pop e você não viu isso, você não conhece os clássicos, entendeu? Entendi. Se você é roqueiro, você provavelmente escutou as coisas dos anos da antiguidade. Então se você é K-pop, provavelmente você conhecesse. Mesmo você não tendo virado K-pop nessa época, entendeu? Você vai mostrar. Tá. Então vamos lá. Então o primeiro vídeo que a gente vai mostrar pra você é do maior girl group da Coreia. Ah, de Mulher Generation. De Mulher. De Mulher. De Mulher. De Mulher. E esse é o vídeo mais famoso delas. Tipo assim, em questão de rir. Eu acho que não é nem o mais famoso. Mas eu acho que é o que fez ela ser o que ela é. É tipo o hit que deslanchou a carreira delas. Exato. Antes elas faziam musiquinhas que não eram tão hypadas. Depois disso elas deixaram de ser flop. Você vai votar a vão desse menino aí em um outro grupo. Porque ele também é idol. A música se chama Dee. Dee? De Oh My God. Tipo Dee. Ah, tá. Ah, eu... A Camila de 10 anos atrás ia gostar. Aham. Se eu tivesse escutado isso 10 anos atrás. Eu também. Eu ia super devido as K-Copy. Super. Eu ia. Sim, se eu conhecesse isso naquela época. Vem os tipos de música que eu gostava. Aham. Eu tô pensando como é que a pessoa consegue decorar o nome de 9 pessoas velhas. É só o amor. É amor. É um rico amor. E elas são bonitas e são lindas? Lindas. São lindas. São lindas. Não, e pensa. Elas regumam com a gente. Um pouquinho mais velha que a gente tem. Aham. Elas eram adolescentes. Tipo, zoos. É verdade. Eu era horrorosa essa tarde. Nossa. Horrora. Essa dança é um clássico também. É. Todo mundo sabe dançar. Pelo menos esse passinho assim. Tchim, tchim, tchim. Pelo menos esse refrãozinho. Esse refrãozinho, é. Não. E elas nessa época não tinham tanto grupo feminino assim. Não. É. E depois dela. Tem mais de homens. Não. Tem muito grupo feminino. É. Muitos. Elas começaram. E na época também os grupos masculinos eram mais famosos. Hoje em dia eu te digo que os grupos femininos são mais famosos. É a onda das mulheres, viu? Girl power. Aí é bom. Esse é um menino que... É que você vai ver de novo. Vai ver de novo. Não sei se eu vou lembrar, né? Claro, né? A gente te avisa. A gente te fala, olha aí pra quem elimina, né? A gente vai te avisar. Eu gostei, gostei. Gostei. Dessas das meninas eu gostei. Legal. Girls Generation. Elas são tipo um dos meus girl group preferidos. Eu amo elas demais. Eu também. Eu escuto elas até hoje. Eu escuto elas até hoje. Eu escutaria facilmente em casa. Hum. Hum. Esse é um debut que a gente vai colocar pra você. Na minha opinião, um dos melhores debuts de todos os tempos. Porque geralmente é muito difícil você pegar uma música de estreia de algum grupo, de algum artista que seja tão bom igual o corpo de trabalho dele ao longo dos anos, né? Mas o que é um debut? Debutar é a primeira música que ele lança. Ah, é música de estreia. Música de estreia. Tipo One Time foi pro... Pro Justin Bieber? Essa assim, de cara, o barulho foi grande. Esse barulho foi grande. Eu adoro. Ele acha música temporal, porque tem uma pegada melhor. Como é que chama o grupo? Shiny. Ah. Ah, quando vocês falam de Shiny no canal, é um grupo. É um grupo. É, ah. Pra entender. E aquele menino que estava no grupo, no MV de Girls Generation, o atorzinho. Ele é um dos escritores. Vamos ver se você consegue achar ele. Vamos ver se você consegue achar ele. Vamos lá, vamos lá. A música é pelo Minogue. A música é pelo Minogue. Eu nunca vou achar o menino nem saber que é o que eu menino. Cara, não... É aquele lá. É aquele lá. Acertou, miserável. Quem não conhece inglês, não sabe nada de inglês, escuta uma música dessa e acha que ele tá falando inglês. Eu sei mais dessa que da outra. Sim. Eu achei que eu não ia gostar mais daquelas das meninas lá. É porque aquela música é uma música de nicho. Isso não é uma música. Isso é uma música R&B pop. Aham. É. Se as pessoas elas abrirem os ouvidos, o coração delas, elas vão... Não tem como não gostar de uma música dessa. Não tem. Impossível. E eu que gosto de música pop, é a mesma coisa a gente tá ouvindo outra música pop. Você gosta de pop? É um fumo pra você gostar de K-pop? É. Não tem... Gente, K-pop é música pop. Exato. É K-pop. É K-pop. E eles conseguiram fazer música pop, assim como os Estados Unidos. Porque o Brasil ninguém ficou com a língua. Pelo quanto ela tem a infusão de inglês em todas as letras e é muito tipo natural. Aham. Você não consegue... Você não fica assim... Nossa, esse japa tá forçando com esse inglês, hein? Você não consegue nem perceber a transição na hora que tá no coreano e na hora que tá no inglês. Esse daí sabe que tá no inglês bem também, né? Igual a gente. Mais ou menos. Excuse me. E eles são bonitos também, né? São. Dá pra fazer todos. Eu faria todas. Tranquilamente. Eu faria todos, no caso. E o que você achou? Gostou dessa? Gostei. Gostei mais dessa que da outra. Eu também gostei. É. É um grupo visual demais. Porque pensa, eles eram muito crianças aí. Eles tinham de 15 e 18 anos. Mentira. Aham. Ah, não. Ah, não pode mostrar eles agora, não. Não, mas eles sabem. Agora eu não posso saber nada. É. Agora eu não posso saber nada. Daqui a pouco, vamos ter mais uma K-Pop. Exatamente. A gente tá quase convertendo. Gente, se você já estiver gostando, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então, você lembra quando eu te falei que, tipo, existem músicas que são de nicho? Tipo, John é uma música mais de nicho. Uhum. Não é uma música que é pro ouvido de todo mundo. Apesar da gente ter gostado. Uhum. Eu acho que desse compilado que a gente vai fazer, essa é a música mais de início que a gente vai te mostrar. Uhum. Porque ela não tem sonoridade nenhuma parecida com o que a gente escutaria no ocidente. É a nada. Ela é a mais estranha. Ela é K-Pop. K-Pop. É a mais típica porém. Raiz. Raiz. É muita loucura. O que o K-Pop é? É um som muito experimental. Apesar de ser uma música pop que tem muita influência do rap, do reggae, do reggaeton e tal. Essa é uma música muito, assim, experimental, muito maluca. Ela tem vários tipos de música dentro de uma música só. Os visuais da música são, tipo, muito impactantes. Você vai ver pelo clipe. O clipe é muito impactante. Desculpa. Então se você gostar desse, já era. Não, se você gostar desse, você pode falar. Você pode chegar na sua casa e começar a ouvir. Tudo é Nutella. Tudo é Nutella perto disso. Exatamente. Tudo é Nutella. E esse é um grupo chamado 21, que também é um dos maiores grupos femininos de K-Pop. Ah, de mulher também. De mulher. Só que é a contra-proposta de Golden Age. Enquanto elas são muito lindas, perfeitas, tá? As meninas do Tony Wan já são mais badass. Não tão visualmente, tipo, lindinhas. Não é isso que elas querem. 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 E são quatro integrantes. Então é mais fácil até de pegar os mesmos. E elas são muito diferentes também entre si. Tipo, sabe? Girls on a Rush, você olha, elas casam muito entre si. Elas casam muito entre si. Elas casam mais. Elas são mais parecidas. Elas são mais parecidas. E a gente de rosto não tem si. Exatamente. Vamos lá. K-Pop pura, essa gente. K-Pop pura. K-Pop raios. Amo. Tem uma pegada de música eletrônica. Tem uma pegada de música eletrônica. Tem, tem. Mas música eletrônica ainda não era uma coisa que é hoje. Isso tem razão. É, é. Outra coreografia que é tipo assim. Icônica. Você como sabe disso? Que é fácil. Tipo, tem passos memoráveis. É, elas não são roupinhas parecidas. Aham. É, você dá pra saber mesmo que não é o idioma que você conhece. Não. É. Aham. Ele é legal. Ele vai cantar tudo. Ele vai cantar tudo. Ele vai cantar tudo. Quase tudo. É. Não, a gente vai cantar. Imagina numa festa que tá tocando essa música. Não. Você fica muito boa. Mera. Você fica no raio com a mão. Ele sempre perguntou uma corão na Coreia. É. A Coreia é um país muito machista. Tipo o Brasil. Pior. Pior. A intensidade que... É. Você vê a pior intensidade do impacto, né? É, o impacto dessa música, assim. Grande. 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 Até porque o povo coreano, eles julgam muita aparência. Se você tá gorda, se você é feio. E o Tio Luan é um grupo muito feio. É. Eles não entendem porque elas são... Elas são lindas. Elas são lindas. Elas são lindas. Então a gente vê que eles têm esse biotipo, né? Que todo mundo magrinho e tal. Então às vezes é mais empadrão que eles dispõem do que eles são mesmo. Muito mais. É totalmente imposto. Tem que ser magro lá. É imposto. É imposto. É imposto. É imposto. Eu achava que as pessoas estão falando. Por que as mulheres coreanas são magras? Porque elas têm que ser magras. Bom, agora o outro, o quarto grupo, que é o segundo boy group que a gente vai mostrar pra vocês. Também são... Eles debutaram até antes aqui do Shine In. Eles chamam o Super Junior. Eles são um grupo bem grande, assim. Foi o primeiro grande boy group da quarenta de números. E uma coisa interessante sobre o Super Junior é que todos eles já foram pro exército. E o grupo continua com muito menos integrantes. A gente tem sete integrantes no grupo. Depois que eles foram, o exército pra eles não foi uma coisa que foi uma coisa ruim. Foi uma coisa melhor. Eles revigoraram o som deles. Reformularam tudo. E hoje eles conquistaram a camada de menino que é novo. Que gosta de K-pop. Que é BTS. Hoje gosta de Super Junior também. As meninas de 12 anos estão lá. A BTS e a BTS. Que nunca tinha que olhar o Super Junior. Super Junior. Amam eles. Que eles são de 30 e 35 anos. Exatamente. Muita gente não era nascida na época do debut deles. No debut deles. Eu tava nascidando eles. Ah, isso é bom. Por causa desse revigor do exército. Trouxe. Eu amo essa música. Também amo. E é um grande hit sexy do... Ah, porque a gente não é acostumada a ver muito do sexy, né? Ou é badass ou é cute. E essa outra flora da Garcia também é icônica. Icônica. E esse homem está cadernando, né? Esse homem é um dos homens mais lindos da Coreia. Visual da nação. Eu não vou deixar a tu fica aqui com o sol. Imagina uns caras que tem carinho. Não. É a letra. É a letra. É a letra. É que pra gente não causa o mesmo impacto, a gente não tá entendendo a questão. É. E eu acho legal que o Super Junior também é que eles têm um integrante que ele é gordinho. É. O único ideal. O único ideal. É o único ideal que é mostrar. Acordi pros padrões também. É. É um homem cheinho, mas não é um homem gordo. É. Dê na frente aí. Nossa. Conseguiu ver? É não. Mas é o único. Não, mas assim, ele é muito cheio e perdo padrão. É, mas em relação aos outros. Não, é perdo padrão. O roxinho. É. E ele é maravilhoso. Eu amo ele. Também gosto muito dele. Mas gordo por padrão para nada. Aham. E ele tá até hoje. Ele é um dos que tá até hoje. Ele tá até hoje. Ele é um dos coreógrafos. Ele é um dos que mais dança. Ah, sim. Não, ele é... Deixa eu ver. Esse é o padrão do corpo dele. O menino dança pra caramba. Mas esse é o padrão do corpo dele. Essa, esse... Essa música, pra mim, é igual daquelas meninas do 24. Aham. Eu acho boa, mas eu não escutei em casa. Ah, super chato. Mas eu gostei. Mas é um clássico. Mas é um clássico. Os anos são bonitos de lá, né? São. Eu pegaria todas. Nossa. Todos. Um que não. Bom, agora a gente vai te mostrar um clipe sexy também. De um outro girl group. De mulher. Sexy de mulher. Sexy de mulher. Que, na minha opinião, é um dos clipes mais sexys do K-Pop. Real. É sexy real. E mulher consegue ser mais sensual que homem, né? Não, e é um clipe sexy mesmo. Então, remete bem a coisas sensuais mesmo. Não sei. Clipe sexy. E elas também são fatas. São fatas. E esse de que ano? Esse já é um pouco mais atual, de 2013. Não é a primeira geração do K-Pop esse clipe. Já estaria na segunda, terceira ali. Mas o grupo é mais antigo também. Entendi, entendeu? E esse é um MV icônico. Você acha que é o mais icônico. É. É. É bem memorável. Tem cenas memoráveis. A música é boa também. Essa é a cantaria também considerada as memes mais lindas agora. Ela é gruta mesmo? Linda. Ela chama Suzy. Nossa, ela é linda. É. A gente tá meio familiarizado com clipe assim. Já. Já não é tão. Deu uma pegada meio buscadosa, na minha opinião. É. É. Bastante. Esse já é o mais tipo de música que eu escutava em casa. Sim. Eu achei que quando você fala que tinha grupo feminino e masculino. Eu achei que os de mulher... Iam ser mais recatadas. Não. Elas iam ter uma carinha mais... Mais... Tipo menina do que os homens. Ao contrário. Ao contrário. As mulheres são mais mulherão e os caras são mais... Isso é real mesmo? Real. Se eu fosse na Coreia, eu gostaria mais das mulheres. Não sei. Não sei. Mas lá na Coreia é vacina. Agora é. São... São famosos R, Muscle Groups. Nossa, essa... Eu acho que essa música é a minha preferida. Mas é a minha preferida. Me sei. Então a gente vai te mostrar agora o último grupo que é Exxon. Exxon é um grupo imenso. Imenso. Que imenso agora? Não, é imenso. Ah tá, achei que era de... É, ó. Eles debutaram com... Eles debutaram com 12. Maravilhoso. 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 Mas é tipo assim, eles começam com muito e depois vai diminuindo? Normal? Saíram. Houve tretas e saíram menos. Não tem problema ali. Que tá explicado, a gente explica porque que saiu todos os membros do Exxon que saíram num vídeo maravilhoso, senão eu vou deixar aqui no card pra vocês. Ó, eu vou ver depois porque eu quero saber porque que foi saído. Sim, tretas do Kpop, por favor. Muitas tretas. Empresas. Coisa da empresa. Coisa de... É, mas é até de One Direction. Sim. É, normal. Até no ocidente tem que tirar num grupo de 12 meninos. E foi o Gu, a Amy V, também a música que fez eles estourarem. E hoje eles são a maior boy band dentro da Coreia. Ah, tá. Eles são... Os maiores. De homem eles são maiores. De homem eles são maiores. Ah, entendi. Entendi. Eu sou do saxônica. Eu sou do saxônica. Sexy. Gostei desse jeito. Da batidinha. Aham. A dança é clássica, mas a dança é um clássico e não dá pra você repetir. É difícil. É um clássico difícil. Mas é um clássico e você sabe o que que é. É, se você ver alguém não, você sabe o que é. Se eu ouvir a música, você sabe. Tá dançando o Gro, mas você não sabe o que tipo. Aham. Eles investem muito em coreografia, né? Muito, muito. É, você passa por inglês e fala pra quem não vai de inglês. Fácil. Fácil. Tem uma coisa muito maravilhosa. O Melhor Dançado do Exo, ele é muito foda. Olha o que aconteceu nessa gravação. Ele é esse segundo aqui, ó. De boneco. De boneco. Ele cai. Ele volta pra mar e nada acontece. Pegou o boneco. Gente. Eu não tinha percebido isso. Eu fiquei anos da minha vida sem perceber que isso acontecia. E pra ele, tipo, né? Caiu ali. Se for eu ser um assessor meu, cai no show, eu perco a marca da dança. Tipo, ia ter que começar a gravar tudo de novo. Porque o clipe foi feito num take. Nossa. Ele até começa a gravar literalmente tudo de novo. Porque é a pegada, é a visão do clipe. Aham. Ele me viu todo gravado num take, entendeu? Ele não desestruturou, ele não conseguiu nem mostrar pros outros, porque você passa as vezes conseguir, mas você desestrutura o seu amigo. O seu amigo pensa assim, não vai dar ruim pra você. Mas não. Todo mundo. Ele também deve saber que ele dança tão bem. Tipo, confia nele. Tipo, sai. Aqui cê deixa, gente. Cai e o papai aqui cê as deixa. Faz o seu. Todos cantam? Todos. Mas todos tem uma parte só dele. Divisão igual? Não. Isso é igual não. Mas todos cantam uma estrofezinha e uma... Sozinho. Sim. Sim. Mesmo que seja só I, X, Y. Uma linha? I, X, Y. Entendi. Seja uma palavra? Sim. É uma divisão justa? Não. Mas nenhum grupo é, né? Mas nenhum grupo é. O que cê achou dessa aí? Gostei. Tem mais que foi... Ah, não sei, né? A última primeira. Eu acho que vocês gostaram das do meio, que foi aquela coisa mais, aquele grey area. É. Do começo e do final. É, foi as que eu mais gostei. As duas primeiras e as duas. As duas últimas. Então é isso. Eu gostei. Estou feliz de ter assistido. Estou feliz de ter assistido nessa época. Porque agora eu posso escutar sem sofrer, sendo fã. Exatamente. Eu posso só curtir a música. É, eu posso só curtir a música que é boa. Não vou ficar sofrendo que o cara lá saiu do grupo. Verdade. Gostei, gostei, gostei. Bom, então é isso, gente. Se você gostou aqui, coloca um comentário nas redes sociais. Você já sabe o rolê do YouTube sempre. Fala com a gente no Instagram, no Twitter. Exatamente. Se inscreve no canal. Então é isso. Um beijo. Tchau. Anião.